Olá amigos, webs e espectadores do nosso programa A Diferença com Leda do Prado, aqui no canal Democracia Leda Prado Bem, deixa eu responder os e-mails de vocês Gente, eu não coloquei silicone nos seios, não coloquei E jamais vou colocar, sou contra o silicone Toda mulher que tem silicone, deixa eu orientar vocês Tem um, fica meio que um buraco aqui, uma saliência assim, sabe? Eu não tenho silicone E outra coisa, eu também não tô gorda Ó, eu não tô gorda, não tô gorda Deixa eu mostrar pra vocês, não tô gorda, tá? De calça agora O problema é que quando eu coloco um vestido, ele fica assim fofinho, ó Mas eu não, eu não estou gorda E também não fiz silicone e não vou fazer, tá bom? Respondida a pergunta de vocês Aqui na campanha Cuide-se Bem, vocês estão vendo que eu tenho o seio firme Mas por que ele é firme? Ele é firme devido aos exercícios que eu faço já há muitos anos Aí mantenho os seios firmes Bom, mas isso não é o mais importante, não é pessoal? O importante é a gente fazer a diferença Fazer a diferença na cultura, na literatura Fazer a diferença na democracia desse país E hoje eu quero fazer a diferença na democracia desse país E é claro, né? Eu vou me dirigir a quem? Ao Senado Ao Senador Ao Presidente do Senado Vamos trabalhar Vamos mostrar as benfeitorias para o povo Para a ordem e o progresso do país Presidente José Sarney Acadêmico José Sarney O senhor é um homem extremamente preparado Cultíssimo, inteligente E vai fazer sim a diferença no país E este troféu que eu acabei de ganhar Sabe? Eu vou fazer a diferença aqui com esse troféu na política E eu gostaria de premiar Cada político Que fizer a diferença no Brasil Cada ministro Ministro dos transportes Ministro das energias Ministro da agricultura Ministro da saúde Ministro dos esportes Ministro das telecomunicações Ministro das relações internacionais Ministro Ministro da justiça Do Supremo Tribunal Ministros Do meio ambiente Principalmente Ministro Carlos Miki Um beijo Ministro Carlos Miki Parabéns pelo trabalho que o senhor Vem fazendo lá na Amazônia Que diminuiu o desmatamento E é isso que nós temos que fazer A diferença nesse país E aí vocês vão ganhar esse troféu Esse troféu é para essas autoridades Sabe? Que ajudar a colocar esse Brasil nos trilhos Como o presidente Lula Está colocando E nós vamos conseguir Mas é necessário que cada um faça a sua parte É necessário que cada brasileiro faça a sua parte Exercendo a sua cidadania Fazendo valer a democracia A democracia A democracia que está aqui No livro da Constituição Federativa do Brasil Vou premiar também com esse troféu a diferença Os deputados Os senadores E vamos anunciar também lá no Congresso Sabe, presidente Sérgio Sérgio O senhor que é um intelectual Que é membro da Academia Brasileira de Letras Vamos promover Concursos de literatura Nesse país Precisamos Precisamos de cultura E o Senado precisa anunciar Olha, o prêmio de quem fez a diferença no Brasil Vai para o escritor tal O prêmio de quem fez a diferença nos esportes Vai para o técnico Vai para o jogador Enfim O social também não pode ficar de fora Os governadores O melhor governo Vai ganhar o prêmio da diferença Olha que prêmio bonito É maravilhoso Olha que esse prêmio é fantástico Então Nós precisamos fazer isso Porque as Olimpíadas Os Jogos Olímpicos estão chegando E nós não estamos aqui de braços cruzados Nós estamos trabalhando Então, presidente Sassani Está aqui a minha dica A minha sugestão Eu ganhei Eu consegui Por que os políticos não vão conseguir? Hã? Basta cada um fazer a sua parte E eu fiz a minha E olha só Ganhei esse troféu maravilhoso E todos vão ganhar também Mas tem que fazer a diferença Tem que trabalhar bonito Com amor Com ética Com honestidade Com decência Com caráter É tão bom, sabe? A gente dormir tranquilo A gente andar de cabeça erguida Não ter medo de nada E encarar as pessoas No olho, no olho Então Faça você a sua parte Você aí cidadão Você aí cidadã Cuidando Ajudando a cuidar do Brasil Fazendo valer a democracia E os nossos políticos Nossos queridos políticos Que foram eleitos pelo povo Também vão ganhar Esse troféu Agora faça um bonito Porque eu vou premiar vocês Tá bom? Esse é o nosso troféu Né? Do nosso programa Há diferença E esse troféu aqui Ele vai sempre no nome No meu nome No nome do Paulo Coelho E no nome de algumas pessoas Muito especiais Que por enquanto eu não posso falar É segredo de segredo Mas são pessoas muito importantes Que estão no topo do topo do Brasil E que estão fazendo a diferença E claro, né? E me patrocinaram Porque esse troféu aqui Ele não é barato Não Ele custa Caro Então vamos fazer bonito Pelo Brasil E ganhar o troféu A diferença Com amor Eu volto no próximo programa Se Deus quiser E ele adquirir E é claro, né? Quem sabe, né? Eu não vou anunciar o troféu Porque esse aqui É meu Esse aqui Vai pra minha casa Eu volto no próximo programa Se Deus quiser E ele adquirir Querer E fazendo sim A minha diferença A sua diferença A diferença do Brasil A diferença da literatura A diferença de todos nós Ó Com amor E com empreendedorismo E até o presidente Lula Também vai ganhar um troféu desse Né, querido presidente Lula? Beijo pro senhor Olhe pra dona Marisa E continue, ó Firme Trabalhando e lutando Pelo Brasil Sim Porque nós estamos No rumo certo E numa união Perfeita Eu volto no próximo programa Se Deus quiser E ele adquirir Até lá Tchau Tô feliz Não é lindo Esse troféu Maravilhoso Conquistei Com o meu trabalho Com a minha dedicação Com a minha intelectualidade Com a minha força de vontade Com a minha inteligência Com os meus estudos Por isso que eu ganhei esse troféu Ah, e eu tô muito feliz E eu tenho que dividir esse prêmio com vocês Porque esse é maravilhoso Muito bom Muito bom mesmo Até o nosso próximo programa Ai, lindo Tchau